E aí galera, eu sou a Lohane e eu tô direto da Roma Fiat pra mostrar pra vocês o nosso lançamento. Esse é o novo Fiat Argo Trek em 2020, um carro muito aventureiro e super completo. Já veio com farol de neblina, roda de liga leve, com pneu de uso misto, suspensão mais elevada, câmera de ré, central multimídia de 7 polegadas e lógico, os preços e condições especiais pra você que é cliente Roma Fiat. Gente, esse carro encara qualquer desafio. Então o que você tá esperando? Corre pra nossa loja na rua Uruguai número 106 ou então entra no nosso site www.romafiat.com.br Você não pode perder essas condições, vem!